E aí, seus alienígenas, beleza? Will's aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano. Hoje viemos eu, o Felipe e o Tunico. O Tunico tá ali na moto, rapaziada, já eu mostro ele pra vocês. E, mano, hoje ele nos trouxe numa lenda muito cabulosa, rapaziada. Tô até meio fadigado, tá ligado? Porque é meio tenso aqui o clima, mano, e é pesado demais. Aqui tem uma floresta, né? Depois dessa floresta passa e chega na casa, tá ligado? Mano, a casa é sinistra, rapaziada. A gente vai tá conferindo só de fora. Ela já é sinistra, agora vocês imaginam dentro, mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, mano. Que a gente vai tá fazendo uma nova minissérie aqui na lenda do Obsessor, beleza? Se inscreve no canal do Lipe771, tá aí na descrição. O do Tunico também vai tá aí na descrição, rapaziada. Se inscreve lá e comenta que veio pelo Wills, beleza? Dá aquela fortalecida. E, mano, vamos lá gravar pra vocês então, sem muita enrolação. Deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve mais uma vez falando. Se você quiser comprar um membro por R$1,99, compra, beleza? Que depois vai tá aumentando os valores, tranquilo? Então é nóis. Fique aí com o vídeo e fui. Ah, o pai vai então. Rapaziada, é o seguinte. Nós tá chegando aqui, ó. Na lenda do Obsessor. Trouxe o Wills. Salve. E o Felipe pra conhecer. É a primeira vez que a gente tá vindo aqui. Meu. O bagulho é louco, hein, velho. Primeira experiência aqui que nós já tá entrando. Já sente um clima. Ó, ó o braço aqui já arrepiando, ó. Cê é louco ali ali, gente, mano. Caraca, viagem. Caraca, viagem. Ô, o bagulho é louco, hein, mano. Tem, eu vou falar pra você, mano. Pior que eu tô arrepiado de verdade, mano. Nem zoeira, tá ligado? Eu tenho medo de aranha, filho. Eu vou falar a verdade. O que não vai? Ô, vai com calma, tá? Destrava a arma. Nossa senhora, olha o tanto de morcego ali. Quase não tem um ninho, né? Nem mirando. Ó, rapaziada. É, abaixa a lanterna aí, pois não... Cê é doido? Cês não... Rapaziada, só tomando cuidado. Oi, lembrando, avisa o pessoal que a gente veio aqui só olhar, a gente não veio desrespeitar nada, entendeu? Que o Renato grava aqui também, a gente não vai mexer em nada, não vai pôr a mão em nada, entendeu, rapaziada? Só veio pra conhecer. Só viemos olhar, praticamente, né? Só veio pra conhecer. Nossa, mano. Tem uns negócios escritos ali, ó. Tem. Eu já tava vendo o outro lado ali. Tem um casamento aí? Tem. Mano, eu tenho medo de aranha, filho, e esse bagulho do céu, mano. Olha o... Ô, mas isso aqui eu acho que é poeira, Tonico. Pode ser poeira. Não, olha que eu tô de aranha. É aranha? Tem aranha também? Porta. É muito... Onde? Aqui, ó. Não, mas é aranha, caramba. Eu achei que era... Se tiver o porto. Meu. Ó, silêncio, rapaziada. Rapaziada, ó. Tonico. Você não escuta nada, né, mano? O que é esses bagulho aqui, velho? Que eu não entendi. Não tem nexo. Eu vou falar pra você, mano. Valia, não. Hã? Tá uns negócios... Cabuloso, né? Não, bagulho de bambu. Que mona dá a ver, hã? Essa bancada aí eu achei estranha. Ó, rapaziada, ó. A casa tem dois ou três andares, né, Tonico? Eu acho que a casa é dois andares. Então, mas ela tem a passagem secreta lá que tinha visto, não veio? E eles acham a passagem secreta. Por último, a gente vai mostrar isso aí, tá, rapaziada? Por enquanto, a gente só vai dar uma olhada aqui. Então. O que é? Ó. Oco? Oco. Será que o Renato viu que isso aqui tava oco? Ui, é mesmo, hein? Ó. Ui, rapaziada do céu, meu. Ó. Como que é oco? Você vê? Como que é oco, mano. Ó. Eu acho que eles não viram isso. Renato, é isso. Se você estiver vendo esse vídeo aí, velho, ó. Ó. Quem for inscrito no nosso canal, né, Tonico? Manda lá pra ele. Quem for inscrito, manda pra ele. Avisa pra ele que tem um... Tem um... Uma parte oca. Uma parte oca aqui na entrada, ó. Na entrada. A gente não vai nem mexer. A gente só tá analisando aqui. Mano, o conteúdo não pode, né? Não, a casa não vem com nada desse jeito. Meu, minha casa é enorme. Ó. Ó, ó. Ó, cruz. É uma cruz, não é? É uma cruz. Ó, espero que eu entendi... Ou é um X pra marcar alguma coisa? Vai saber, vai entender, né? Vamos ver se aqui é louco também. Aí não. Ó. Não, é só lá naquela parte que é oca mesmo, velho. Um negócio estranho. Ó, você vê que tem um monte de coisa escrito na... Na parte de mim. Na parte de mim. Ó, pior, 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 alguma coisa assim, não sei. Olha aí, rapaziada. Que bagulho sinistro, mano. Caraca. Hum. Túnico, olha gente, hein? Depois vai ter que dar uma olhada ali fora, tá? Tá olhando fora. Tá estranho ali também, viu? Ó. Uma casa não é nervosa, né, mano? Ah. É só essa parte aqui mesmo que tá oca, viu? É só ali. Ó, ó, eles achou, no vídeo, eles achavam que aqui é onde, onde era a passagem secreta. Alguma coisa seria escondida aqui, por quê? Porque nessa parte aqui, se você ver, é o único lugar da casa que o chão é de terra. Oh, verdade, né, meu? É, entendeu? É, você falou uma coisa interessante, eu ia falar. Não, mas aí o Renato, o Renato e o Thiago estavam conversando e falou que essa... É, se você ver aqui, ó, se você ver aqui, essa parte aqui é a única coxão é de terra. Tanto é que ele escavou. Ele escavou aqui pra poder ver se era aqui, ele e os meninos tudo escavou aqui. Só que não acharam nada aqui. Sabe o que é o mais estranho de isso tudo, velho? É isso aí que você falou, mano, mas por que que tem um bagulho de terra aqui? Por quê? E não tinha nem piso, parece, ou tinha piso por cima? Não, parece que não. Parece que não. Parece que fazia era de propósito, não é não? É. Tá entendendo? Só toma cuidado aí com o bicho, hein? Não, aqui não tem medo de nada, não. Foi eu aqui. É, rapaziada, estranho mesmo, viu? É estranho, né? Ó, se for analisar, mano. Não sei se tem... Parece, ó, porque a casa não chegou a ser pintada, não. Não. É, foi algumas partes, né? É, parece que essa casa, eles... Eles construíram... Ó, tá aqui, ó. Não é oco também. Parece que a casa foi construída... Construída e largada aqui. E largada. Como se alguém tivesse pra mudar e sei lá se chegou a mudar, dá pra entender, mano? Então, meu, ó, tá... Tá até uma varanda aqui. Olha, tem um tacho aqui, Tonico. Vai aí fora pra você ver, velho. É fora do céu. Mano, acho que de dia não tem por que usar arma, né? Hum. Porém, a gente não conhece o local, então... É sempre bom manter, né? É, porque se precisa... Se precisa, tá carregada. Ó, a gente tem... Tem muito mistério aqui, hein, velho? Tem muita coisa aqui. Olha aqui um tacho. Tonico, agora a parte mais sinistra... É. Subir na parte de cima. Quer ver, ó? Lá pra trás também tem. A gente pode dar uma olhada depois que a gente analisar lá em cima, né? O interessante da gente morar na mesma cidade é vir aqui e analisar o local sem descobrir nada, né? Sem atrapalhar, né? Exatamente. Ah, mas vocês ficam caçando o conteúdo do outro. Não é caçando o conteúdo do outro. Não, rapaziada. A gente é curioso. É curioso. A gente vem ver... Porque se ele veio... Tanto é que quem falou pra mim disso aqui foi um amigo meu que mora aqui por perto na região dessas fazendas. Entendeu? E contou pra ele, dá o contando pra ele. Da história, ele falou assim, não tem. E falou assim, é tal lugar. Você tá entendendo? Não, Tonico. É o seguinte, o pessoal acha ruim que a gente vem, mas a gente, da mesma forma que o pessoal que é inscrito no canal do Renato é curioso, a gente vem aqui pra tirar nossas dúvidas e as nossas curiosidades também, né? Verdade. Então, nenhum desrespeitando o outro. Eu vou falar pra você. Eu tenho medo de aranha, filho. Como é que sobe lá pra cima agora? Aqui, ó. Tem uma escada aqui. Você quer subir? Eu vou falar pra você. Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo desses lugares. Então, cuidado aí que aqui é propício pra essas coisas, viu? Aqui tem bastante. Então. Rapaziada, desculpa a gente tá falando até um pouco em silêncio, né, Tonico? Pra gente não manter desrespeito, que nem eu havia falado. Nossa, cuidado aí, hein? A parte de cima tá mais destruída do que a de baixo. Entra aí com a arma empunhada, velho. Olha isso aqui, mano. Ó. Nossa, velho. É uma casona aqui, velho. Meu Deus do céu. Lá embaixo parecia que era só... Caramba. Sentiu o clima estranho aqui? Aqui é esquisito, velho. Você sente o peso. Ó. O telhado tá caindo também, ó. Tô arrepiado, velho. De verdade mesmo, real. Eu não sei aqui. Telo. Nossa, velho. Então é lá embaixo que é o esconderijo, talvez, né? É. Você tá vendo? Ó, mano, e a história... Tem outra escada aqui? Aqui tem outra escada, ó. Depois eu vou dar uma olhada lá, viu? Ó, mas é um negócio que é estranho, né? Tipo assim, você vê? A casa é dois andares, mas só que a altura que é a terra, que é a terra aqui. Então, velho. É, se for ver, estranho mesmo, velho. Escuta. Ai. Vamos entrar aqui dentro aqui pra ver? Ô. Mas era muito grande essa casa. Parece que era bagulho de... De prender alguma coisa aqui, ó. Nossa. De ferro aqui, ó. Parecia uma mansão, né? Tá, tá, tá. Eu vou entrar pela janela, que não tem por onde entrar também, né? Ah, não. Não tinha ali. Ó. Como que o negócio é sinistro, rapaziada, ó. Cresceu um monte de mata aqui, Tunico. Olha isso, rapaziada. Mano, que sinistro, velho. Trazendo aí em primeira mão. Ô, Tunico, e é de material aqui, né? No piso, né? Não, não é. Não, não é. Isso aqui, aqui é... Aquele chão de taco, né? Então. Porque o meu medo era se a gente pisasse, caísse lá embaixo. Não, eu acho que não tem. É laje, é laje. É laje, então é de boa. Aí, esse risco aí não tem, não. O que tem o risco, é cair esse telhado em cima de nós. Pior. É, o telhado tá caindo, velho. O telhado tá mesmo, velho. Perigoso cair alguma estaca dessa, né? Que tá bem, que tem muito tempo que tá abandonado isso aqui. Ixi, Maria, deve ter uns mais de 20 anos. Tem, porque é o seguinte, lá embaixo tem uma... Tem um negócio escrito na parede, com o nome e datado de 2010. Ixi, Maria. Se já tava abandonado em 2010 e tá nessa situação assim, mano, cê pode ter certeza que há muito tempo ainda já tava abandonado. É. Entendeu? Pra tá nessa situação, isso aqui tem, no mínimo, no mínimo, fruta-coco, 20 anos. É. Essa sala aqui é a mais escura de todas, né? 10,40, não é. É ou não é? Nossa, mano. Vai pro inferno, tá escrito. É, né? Aí, ó. Eu tentei ler isso aqui no vídeo dos caras e eu não consegui ler, tá? Tá escrito, vai pro inferno aí, ó. Ó, chega até a arrepiar, velho. Não gosto nem dessas coisas, né? Bem... Aqui que eu tinha falado pro cê, Tunico, ó. Tem coisa lá pra baixo, viu? Ó lá, ó. Aham. Não, já nós desse lá, velho. Cê não sentiu um clima pesado aqui? É estranho. É bem estranho. Uns arrepios, uns calafrios muito loucos, velho. A casa em si é esqu... Olha aqui, mano. O ovo do quê? Que aquilo ali... Ó, o braço vai piando de novo. Opa! O quê? Não sei se foi reflexo da lanterna, mas eu vi alguma coisa ali no chão. Não sei se é aranha. Toma cuidado aí, ó. Olha o ovo. Um ovo de dinossauro, isso aí. Dinossauro. Eu acho que é ovo de urubu, viu? É, né? Pode ser? Pode ser. Ovo azul lado, deve ser de galinha da Angola. Fomei a bateria dessa coisa. É, eu acho que comer... Comer ovo desse daí não é muito bom, não. Comer ovo daqui. Suta. Olha o silêncio. Olha isso, rapaziada. Nossa senhora, olha onde que eu tava. Meu, que louco, velho. Ali, né? Esse ovo ali não é de pomba, nem aqui, nem na China. Aquilo ali é de algum passarinho grande, viu? Urubu. Também tô achando uma urubu no chão? É. Estranho, né? É, é a casa abandonada, né? Aqui já vai com a arma empunhada também, viu? Banheiro. Banheiro. Aqui, ó. Pô, quando o tal do obsessor veio, ó, tá na bomba de fumaça que saiu, eu vou. A bomba de fumaça. Daí aqui... Aqui que apareceu? Não, tá aí aqui, foi onde ele se escondeu, tá ligado? Do obsessor que tava aí, né? Do obsessor que o cara veio atrás deles. Ih, parece que roubaram uma banheira que tinha aqui, não tinha não? Não lembro se tinha banheira aqui. Eu não lembro. Eu acho que não tinha. Eu não lembro. Eu também não lembro não, né? Estranho, velho. Onde era estranho, né? É, banheiro esquisito, mano. Onde era estranho, né? Tem até um símbolo nazista ali, parece? Olha, esse nazista... Ó, aqui. Nossa, velho, que vista da hora, hein, mano? É, mano. Você imagina um cara que morava aqui que não tinha um privilégio danado? Ô, louco. Ô, Tonico, presta atenção lá em cima, tem um negócio ali em cima, não sei o que que é aquilo ali. Parece que é aquecedor essas coisas, né? Aquecedor? Sei lá. Tá bem enferrujado, tá bem antigo, viu? Meu, mas como é que pode crescer mato no segundo andar? Você é louco. 2012. Ó, 2001, ó. 2001? 2001. Putz, grila, velho. Eu não, cara. 2001, eu tinha um ano de idade, você acredita? Nem eu até nasci, né? Hã? Então, tem mais de 20 anos essa casa, igual eu falei. Tem mais de 20 anos. Nossa, aqui é a parte que tá mais acabada, hein? É. É um ar. Escuta. Estranho. Parecia galinha, mas não é galinha. E aqui parecia que era... Eu tô achando que aqui era, sabe o quê? Uma suíte, não sei. Suíte presidencial, alguma coisa assim do tipo, porque... Tem uma varanda aqui, ó. É. Tem uma varanda aí? Como é que vai na varanda se não tem porta? Como tem o negócio ali, sabe que é por fora? Tem uma varanda. Ó, tem um negócio aqui, mas por onde vai ali? Você tá entendendo? Não é até aí, não é? Não. Só se o cara pulava a janela. Não... Eu vou guardar a arma aqui, mano. Que a gente já fez a averiguação do local aqui, já. Por ali, pelo outro cômodo? Ah, é pelo aquele outro cômodo grandão, aquela sala grandona que tem lá. Rapaziada, meu, a casa é nervosa, mano. Meu, sinistro, velho. Sinistro. Tonico, você tem coragem de vir aqui de noite? Eu vou falar pra você, velho. Sozinho eu não venho, não. E só em dois também não venho, não. Se eu acho. Então. Porque eu vou falar pra você, é muito cabulosa a casa, mano. É muito esquisita. Tonico, eu te desafio você vir aqui sozinho de noite. Meu pai do céu. Escutou o barulho? Eu vou falar pra você, mano. Eu tenho coragem de entrar sozinho, mas... Sei lá, mano, se eu tenho coragem. Porque é o seguinte, mano. Eu tenho muito medo de aranha. E aqui, já dá pra você ver que é um lugar que tem muito... Aqui a gente não olhou, hein? Entendeu? Aqui é onde a gente vai. Inferno. Tem um monte de coisa... Oi? Quando o cara pegou, estava aqui. O tal do obsessor veio à noite aí. O cara que disse que é o... O cara que tinha obsessão pela família, parece, sei lá. Sei. E que matou as pessoas, né? Porque, pelo que ele fala... Aqui o tal do obsessor matou... Matou um monte de gente. Matou toda a família. E escondeu os corpos. Nossa, olha aqui a minha blusa. E tipo assim... E escondeu os corpos. E daí os caras estavam aqui em cima. Daí ele veio descendo no meio do mato ali. E queria catar o Renato, catar os caras. Mas só que ele não conseguiu pegar, entendeu? Porque os caras vazou. Daí o Léo... Então não é bom vir aqui sozinho, mas nem lascando. Não, não é perigoso. E nós, já tá de dia aqui, já tá correndo risco. É, lembrando que tá de dia, mas só que tá já quase a hora de escurecer, né? Ah, daqui a pouco, ó... Vamos meter marcha, velho. Porque senão... Eu não quero ficar aqui no escuro, não. Eu também não quero, não. Caraca, que bagulho que é esse aqui, velho. Olha aqui, mano. Que estranho, velho. Vai bagar a árvore na porta? Não, a raiz da árvore. Olha isso, que estranho. O bagulho é louco, né? Bagulho verde, mano. Olha aqui. Olha isso, Tonico. Não, não é um bagulho esquisito. Como que uma árvore nasce aqui na parede? Me explica. Não, na porta ainda, no batente. Ó. Nasceu e aqui não tem nada, né? Nossa. Rapaziada, então, basicamente é isso aí a casa, né? É. A princípio é isso, rapaziada. Hoje viemos aqui, né, Tonico? Só pra tirar uma curiosidade, né? Pra falar bem a verdade. É que nem eu falei com você. Eu vim, eu vi a casa como que era. O amigo meu passou pra mim a localização exata. Falou assim, vai lá que é lá. Daí eu vim, a gente pediu permissão lá em cima, lá na fazenda, pra poder descer. O cara autorizou, né? Sim. Então a gente não tá fazendo nada de errado. Não mexemos em nada. Não mexemos em nada. Não pichamos, não fizemos vandalismo, nem nada. Não fizemos nada. E o ruim é que tem cara que quando descobre, ele rebenta, né? É, mano. Isso que eu não vejo a graça do negócio. E não é essa a nossa intuição. A nossa intuição é vir e mostrar pra galera como que é as coisas, né? Mostrar porque muitas vezes o Renato não mostra alguma coisa, a gente vem aqui e mostra, né? Que o pessoal é curioso. Então, ele também é curioso pra caramba. Então, rapaziada, é isso aí mesmo. Eu vou encerrar meu vídeo aqui. Vambora, Tonico, que já tá começando a ficar escuro já. Eu vou falar pra você um negócio. Eu não quero ficar aqui de noite, velho. Ainda mais sem conhecer o lugar. Se aparece o obsessor aqui, velho. Mas tá lascado. Você é louco. Né? Então, tamo junto. Rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Meu Deus do céu, rapaziada. Rapaziada, ó, se vocês querem mais vídeos assim, comenta. Então, tamo junto. Se você quiser que a gente venha à noite, comenta aí. Tamo junto e é nóis. Rapaziada, ó, vou finalizando o vídeo por aqui. O canal do Lipe vai tá aí na descrição. O do Tonico também vai tá aí na descrição. Se inscreve lá, dá aquela força. Se você não viu o vídeo dele, clica aqui no lado direito. Vai lá ver, beleza? E, mano, vambora então, Tonico. Que nós... Se não, nós fica aqui de noite, meu, o bagulho... Eu que não quero ficar pra contar a história, não, velho. Então, vamos nessa. Então, rapaziada, deixa o like. Conta a história daí, tipo, né? É, só conta a história, se sobrar algum pozinho da rabiola ainda, né? Então, é isso, rapaziada. Deixa o like. Se vocês querem continuação aqui no Obsessor, comenta aí. Seu comentário é muito importante. E se você for novo no inscrito no canal, comenta aí também, beleza? É nóis. Valeu, falou e fui. E aí Amém.